Trigésimo segundo domingo do tempo comum. Sejamos vigilantes e esperemos no Senhor. Ele nos ilumina com sua sabedoria para que caminhemos atentos aos sinais dos tempos. Só assim saberemos preparar o coração e acolher a vida e a salvação que o Senhor nos oferece com amor e sem cessar. Na vigilância do amor, celebremos no Senhor nossa vida e nossa fé. Alegremente ficaramos de pé para assim iniciarmos a nossa celebração cantando. Vigia esperando a hora, com a nova esperança do amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o som do céu vai estender seu manto. Na manhã eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a hora, com a nova esperança do amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos convoca, que nos chama, que nos reúne no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós vimos a missa, nós nos reunimos no amor do Cristo. Para celebrar dignamente a Santa Eucaristia, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que viesse salvar os corações a arrependir. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Deus, Pai, piedade, 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 piedade. Amém. 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 Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Liturgia da Palavra. Ouvir o Senhor. Está preparado, vigilante e disponível. Significa viver na fidelidade ao ensinamento de Cristo e aos valores do reino. Escutemos atentamente. Leitura do livro da sabedoria. A sabedoria. A sabedoria resplandecente é sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. E é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por ela, por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Pois ela mesmo sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor Sois vós o Senhor, o meu Deus Desde a aurora, ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor Venho assim contemplar-vos no tempo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós as minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro E vossas asas, a sombra, eu exulto A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor A minha alma tem sede de vós E vos desejo, ó Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Não queremos deixar-vos na incerteza A respeito dos mortos Para que não fiqueis tristes Como os outros que não têm esperança Se Jesus morreu e ressuscitou E esta é a nossa fé De modo semelhante Deus trará de volta com Cristo Os que através dele Entrarão no sono da morte Isto vos declaramos Segundo a palavra do Senhor Nós que formos deixados com vida Para a vinda do Senhor Não levaremos vantagem Em relação aos que morreram Pois o Senhor mesmo Quando for dada a ordem A voz do arcanjo e ao som da trombeta Descerá do céu E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Em seguida Nós que formos deixados com vida Seremos arrebatados com eles nas nuvens Para o encontro com o Senhor E assim estaremos sempre com o Senhor Exortai-vos, pois, uns aos outros Com essas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Quando estamos unidos Está sempre em nós E nos falarás da tua vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus É como a história das dez jovens Que pegaram suas lâmpadas de óleo E saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes As outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas Mas não levaram óleo consigo As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo Junto com as lâmpadas O noivo estava demorando O noivo estava demorando E todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite Ouviu-se um grito O noivo está chegando Ide ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram E prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dá-nos um pouco de óleo Porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam De modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente Para nós e para vós É melhor ir descomprar dos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo O noivo chegou E as que estavam preparadas Entraram com ele para a festa do casamento E a porta se fechou Por fim Chegaram também as outras jovens E disseram Senhor, Senhor Abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade eu vos digo Não vos conheço Portanto Ficai vigiando Pois não sabeis Qual será o dia Nem a hora Palavra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Queridos irmãos Na fé Empresados Que nos acompanham Através da internet Estamos nos aproximando Do final do ano litúrgico A gente sabe que a igreja Ela tem um calendário Que lhe é próprio O ano civil A gente começa no dia 1º de janeiro E termina dia 31 de dezembro Mas o nosso calendário Litúrgico Na dimensão da espiritualidade Litúrgica O calendário da igreja Termina o ano Com a grande solenidade De Cristo Rei Que vamos celebrar No último domingo de novembro Desse mês Termina o ano litúrgico Para a gente Com a celebração Do Cristo Rei Do universo Senhor E o advento Começamos o novo Tempo O novo ano litúrgico E se a gente percebe As leituras Destes domingos De hoje Em seguinte Todos os textos Vão nos falar Dos fins dos tempos E o convite sempre É nos preparar Estarmos vigilantes Durante todo o advento Nós iremos escutar Preparar os caminhos Para a vinda do Senhor E já nesse domingo Que é o 32º A gente escuta E acolhe A palavra de Deus Como uma advertência Para estarmos prontos Preparados Com lâmpadas Acesas Está falando da lâmpada Simplesmente Da lâmpada Aqui da vela Claro que a gente Não vai pegar uma lâmpada Dessa Que vai queimar Não é? Mas está falando Da luz da fé A lâmpada Da fé E precisamos agir Com sabedoria E a primeira leitura Foi exatamente O texto Do livro Da sabedoria Que a sabedoria É dom De Deus A sabedoria É presente De Deus E que ela mesma Vem ao nosso encontro Embora Precisamos Todos os dias Buscar a sabedoria Essa sabedoria Que diz o texto É resplandecente É sempre viçosa Não é algo apático Não é algo apenas Que a gente busca Conhecimentos A partir de definições É algo resplandecente É algo viçoso Vicejante Ela é facilmente Contemplada Para dizer que temos Que agir Neste mundo Com sabedoria Ela é facilmente Contemplada Por aqueles Que a amam E a gente entende Aqui Que a sabedoria Aqui A sabedoria De Deus É o Logos A palavra Em grego Logos Sabedoria Palavra E o Logos Tem um nome É Jesus Cristo É o verbo Em latim Logos A palavra O verbo É nosso Senhor Jesus Cristo E aqueles Que o amam O procuram Constantemente E ela Ela se deixa Ser encontrada Por aqueles Que a procuram E vale aqui Uma pergunta Para a gente Eu busco Eu estou procurando Todos os dias A sabedoria Não estou falando Aqui de sabedoria De acúmulo De conhecimentos Não é? De axiomas Não é? De textos Não Isso aqui Vai para os acadêmicos A sabedoria Aqui é Dom do Espírito Santo De Deus A sabedoria É a gente Proceder na vida Deixar a vida Ser conduzida Pelo Espírito E todos nós Recebemos O dom Da sabedoria De Deus Repito A sabedoria Aqui não serve Para os catedráticos Não é? A sabedoria Aqui não é só Para os universitários Que terminaram Seus doutorados Seus pós doutorados Não Sabedoria Aqui Todo ser humano Todo cristão Todo filho de Deus Deve todos os dias pedir Senhor Daí-me A sabedoria Que está convosco No vosso trono E quando agimos Com sabedoria Agimos bem Agimos bem Diz o texto Meditar Sobre a sabedoria É a perfeição Da prudência Olha que belo Meditar Sobre a sabedoria É a perfeição Da prudência Em tudo Agir com sabedoria E aí teremos prudência Não é? Eu acho que o mundo Está precisando muito Isso De sermos prudentes Não é? O que é que é Sermos prudentes Sensatos Buscar fazer a coisa certa Evitar o mal De deixar-se Repito Conduzir Por essa luz Que é a sabedoria De Deus E essa luz Tem nome É nosso Senhor Jesus Cristo Então a palavra de Deus Convida a gente A agir Com sabedoria E buscar Todos os dias Essa sabedoria E aí vem o salmo Como resposta A palavra Que a gente cantou A minha alma Tem sede De vós Ó Senhor E vos deseja É o salmista Que tem essa convicção A minha alma Tem sede De vós E vos deseja Todos os dias Esse Senhor É a sabedoria A sabedoria De Deus Jesus Cristo Nós nos preocupamos Mesmo com a sede Do corpo As nossas sedes E temos medo De morrer de sede E procuramos A fonte A água Porém Precisamos buscar A água viva Que é Jesus Cristo E que a gente Chegue a esse grau De espiritualidade De dizer como salmista Senhor A minha alma Tem sede De vós A minha carne Também vos deseja Como a terra Seca E sem água Percebe aqui A fé A experiência profunda De Deus Que faz o salmista Aqui Ele está no momento De aridez Está no momento De seca E pede Senhor Dá em mim Sacia A minha alma Porque a minha alma Está com sede De vós E o mundo Tem sede De Deus O mundo Está sedento De Deus Porém É preciso procurar E ele E ele Deixa se encontrar Quando a gente Quer água De repente Parece que Falta água Às vezes em casa Eita Secou O Botijão de água O vasilhão de água E a gente Corre para comprar Para Se esvaziou tudo Deveríamos também Ter essa preocupação E quando estivermos Com sede De Deus Não demorar E em busca Desta água Que sacia As nossas sedes Todos entendem Que aqui não está falando Da sede Do corpo Mas a sede Da alma E o salmista Diz Venham assim Contemplar-vos Num templo Para ver Vossa glória E poder O vosso amor Vale mais Do que a vida Não é belo Não é? Venham assim Contemplar-vos Num templo Para ver Vossa glória E poder E diz ele O vosso amor Senhor Vale mais Do que a vida Por isso Os meus lábios Vos louvam Ah, quem dera Que a gente chegue A esse nível De espiritualidade De buscar o Senhor De ter sede De Deus E ir à fonte Essa fonte É a palavra de Deus Essa fonte Essa fonte É a Eucaristia Essa fonte É a vida Dos santos Não é? Lá a gente Encontra a água Repito Que é Jesus Quem tiver sede Vem a mim E beba Foi o que disse Jesus Não é? Lá no templo A segunda leitura Nos preparando Para o final De um ano litúrgico Vai nos falar Da vida Eterna Da ressurreição Ressurreição Dos nossos corpos Segunda-feira passada Nós comemoramos Os nossos Fieis defuntos E falamos muito Sobre a esperança Sobre a ressurreição Sobre a vida Eterna E hoje Paulo Com muita precisão E com muita simplicidade Ele vai nos falar Sobre o mistério Da morte Na gloriosa Ressurreição Com o Senhor Ele começa dizendo Irmãos Não queremos Deixar-vos Na incerteza A respeito Dos mortos Porque tem muita gente Na incerteza Como é? Tem ressurreição Ou não tem? Vamos ressuscitar Ou não? A morte é o fim Ou não? Aí Paulo vai dizer Que não quer deixar-nos Na incerteza A respeito Dos mortos Para que não Fiqueis tristes Como os outros Que não tem esperança Quem fica lá Triste No sentido Que não Dá esse passo Na fé Quem crê Na ressurreição A gente sente A saudade A gente A perca No sentido De que Não vai estar Mais aqui Caminhando com a gente Fisicamente Mas nós Que temos fé Nós caminhamos Na esperança E Paulo vai dizer Os outros Que não creem Em Jesus Cristo Que não creem Na vida eterna São desanimados Tristes Nós não E ele vai dizer Se Jesus Morreu e ressuscitou Esta E esta É a nossa fé Deixa bem claro Se Jesus morreu E ressuscitou E esta É a nossa fé De modo semelhante Deus Trará de volta Escuta De modo semelhante Assim como Cristo Morreu e ressuscitou Deus Deus Trará de volta Com Cristo Os que através dele Entraram no sono Da morte No sono Da morte Para quem crê em Jesus Cristo A morte nunca será o fim O sono Bonita esta expressão aqui O sono Da morte É tanto que a gente No cemitério A gente diz Que eles Descansem Em paz O sono Da morte Porque para muitos A morte é Tragédia Para muitos A morte é o fim Para muitos A morte Enfim Acabou tudo Não tem mais sentido nenhum Para nós não E na Bíblia Está esta expressão O sono Da morte Isso vos declaramos Segundo a palavra Do Senhor Diz Paulo Ele não está falando A palavra dele Isso nós declaramos Segundo A palavra Do Senhor Nós que fomos Deixados com vida Para a vinda Do Senhor Não levaremos vantagem Em relação aos que morreram Paulo aqui está falando Daqueles que estão em vida E daqueles que já se foram Não levaremos vantagem Nenhuma em relação Aos que morreram Pois o Senhor O Senhor mesmo Quando for dada a ordem A voz dos arcanjos E ao som das trombetas Descerá do céu A vinda de nosso Senhor Ele virá Ele virá E nós somos a igreja Do Maranata Somos a igreja Do Vem Senhor Jesus Né? Todo dia Vem Senhor Jesus Todas as missas Anunciamos Senhor A vossa morte Proclamamos A vossa ressurreição E a gente diz Vinde Senhor Jesus Então ele virá E descerá do céu E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão primeiro Aqui está a doutrina Da ressurreição Os que morreram Em Cristo Ressuscitarão primeiro Em seguida Nós que Formos deixados Com vida Seremos Arrebatados Com eles Nas nuvens Para o encontro Com o Senhor Nos ares É bonito que Paulo Use essas expressões Para que a gente Passe entender A ressurreição A vida eterna Nós iremos Ao encontro Do Senhor E o veremos Ele nos arrebatará E nós o veremos Nos ares Né? E depois Continua Paulo E assim Estaremos Sempre Com o Senhor E assim Estaremos Sempre Com o Senhor E agora A gente vai Para o Evangelho Que vai falar Da parábola Do reino dos céus E essa parábola Diz uma festa De casamento Em que o noivo Vai chegar E a gente sabe Claramente Essa parábola Que o noivo É Jesus Cristo A dileta esposa É a igreja Cada um de nós E aqui fala De dez jovens Que foram Para a festa Das núpcias Né? Do cordeiro Né? Dez Eram Imprevidentes Desatentas Não organizadas Não se prepararam Levaram Levaram as lâmpadas Mas não levaram A combustão Não levaram O óleo Para manter acesa A chama Da lâmpada As outras cinco Cinco Imprevidentes As outras cinco Foram Previdentes Foram organizadas Foram preparadas Estavam vigilantes Além de levar A lâmpada Levaram óleo Vai que Apagava E não tinha E não tinha Mais a combustão Não tinha o combustível Para manter A luz acesa De repente O noivo demora A chegar De repente Na calada Da noite Se escuta Levantai-vos O noivo Vem vindo Acendei as lâmpadas O noivo Está chegando Vamos Ide ao seu encontro As dez jovens Se levantaram Prepararam as lâmpadas E as imprevidentes Perceberam Que não tinham Levado O óleo E foram pedir As outras cinco Previdentes Dá-nos um pouco De óleo Porque nossas lâmpadas Estão se apagando E as previdentes Disseram Olha Vão comprar Aos vendedores Porque o óleo Pode ser insuficiente Para nós E para vós Enquanto elas foram Comprar O noivo chegou As que estavam Preparadas Diz o texto Entraram com ele Para a festa Do casamento E a porta Se fechou Precisamos ser Previdentes Precisamos estar Atentos Essa lâmpada É a fé Somos previdentes Em tantas coisas De organização Das coisas materiais Somos previdentes Mas quando fala Mas quando fala da fé Tanta gente Relapsa Tanta gente Imprevidente Tanta gente Que não está Nem aí Estou nem aí Estou nem aí Para as coisas de Deus Então o texto de hoje Diz que devemos estar Preparados Vigilantes Com lâmpadas Acesa A lâmpada Da fé E para que essa lâmpada Essa chama Possa estar Enfim Brilhante Acesa É preciso ter O óleo E a gente sabe Que esse óleo Que vai manter A luz acesa A palavra de Deus A Eucaristia Vida de oração Amor fraterno Humildade Ou seja A busca de uma vida De santidade Para quando O Senhor chegar Que abrir a porta Nós estejamos Com as lâmpadas Preparadas E que a gente Possa entrar No festim Na sala Da grande festa Da eternidade Por fim Chegaram as Imprevidentes As previdentes Estavam com lâmpadas Acesas Entraram Para a festa Quando chegaram As Que não Prepararam Não é? E aí Disseram Senhor Senhor Abre-nos A porta Ele porém Respondeu Em verdade Em verdade Eu vos digo Não vos conheço Não vos conheço A palavra Foi pregada A vida De espiritualidade Foi oferecida As portas Da igreja Se abriram Mas muitos Fizeram Pouco caso Não se prepararam E aí pode bater E o Senhor vai dizer Não vos conheço Será lamentável Que nunca aconteça Com a gente Né? E aí O Senhor Vai dizer Portanto Termina o evangelho Portanto Ficai vigiando Pois não sabeis Qual será O dia Nem a hora E é verdade Nós não sabemos Qual o dia Nem a hora Que o Senhor virá Que ele vem Ele vem É profissão de fé Ele virá Em sua glória Para julgar Os vivos E os mortos Ele virá Muito embora Por aí o mundo Né? Está perdendo a fé Não espera Foi bonita a música O canto de entrada Como vigia Esperando a aurora Sim deve ser A vida da gente Esperando O retorno A volta De nosso Senhor Jesus Que a gente possa dizer Vem Senhor Jesus E que estejamos prontos Todo dia A gente tem que ir Se preparando Né? Todos os dias Quantas vezes A gente acorda de manhã E não reza mais? Quantas vezes A gente passa o dia inteiro E não lembra mais Do Senhor? Quantas vezes Temos oportunidade De vir A missa E não vimos Por quê? Porque fazemos Pouco caso Né? Vem Senhor Jesus Então veja Que a igreja Já está preparando A gente Para chegar O advento Para que a gente Prepare A vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Com prudência Com sabedoria Com sensatez E estarmos Constantemente Vigilantes Vigiai E orai Ficai vigiando Pois não sabeis O dia Nem a hora Ninguém tem anotado Na agenda Qual o dia Que o Senhor Vem Me buscar Qual o dia Que o Senhor Vem Ao nosso encontro Que ao chegar Nos encontre Preparados E não Vamos deixar Para amanhã Comecemos hoje Porque o diabo Porque o diabo Fica dizendo Deixa para amanhã Amanhã tu reza Amanhã tu vai na missa Não, eu vou hoje Eu vou rezar hoje Eu vou amar hoje Porque o amanhã Porque o amanhã É incerto O amanhã não existe Ainda O ontem Também não existe Já passou É hoje Procurar o Senhor Hoje Procurar sermos melhor Hoje Estejamos vigilantes Quando ele vier Que possamos entrar E com ele Sentar a mesa E participar do banquete Que não terá mais fim Este banquete É o céu Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto E separado Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Adivir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Confiantes De coração Aberto E sincero Elevemos ao Senhor Nosso Deus As preces De nossa comunidade Na certeza De que o Deus Da vida Jamais Nos desampara E digamos juntos Senhor Fazei-nos Vigilantes Em vosso amor Senhor Fazei-nos Vigilantes Em vosso amor Vigilantes Vigilantes Em vosso amor Neste silêncio Faça Faça a sua prece Seu pedido Seu pedido E formando-nos Amém 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 Um coração para amar Pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar tu me desces Um coração pra sonhar Inquieto e sempre a bater Ansioso por entender As coisas que tu dissestes Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma sim o que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma sim o que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma sim o que ele é teu Meu coração não é meu Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Lançai ó Deus Sobre o nosso sacrifício Um olhar de perdão e de paz Para que celebrando a paixão do vosso filho Possamos viver o seu mistério Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a voz ao Pai no mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso filho nosso irmão É ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que fez naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos todos Para cantar Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Poçana nas alturas Poçana Poçana nas alturas Poçana Poçana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Poçana nas alturas Poçana Poçana nas alturas Poçana Poçana Alçana, alçana nas alturas, alçana Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as nossas oferendas, nossas ofertas Se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da sequência Tomou cálice em suas mãos, deu graças Novamente o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós, que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue da nova e eterna aliança O sangue da nova e eterna aliança O sangue da nova e eterna aliança Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vio Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos, ó Pai, neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão Que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Receber, ó Senhor, é a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja que caminha Nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Daí ao Santo Padre, o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E a José, que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja Com São José, seu esposo Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida Na vossa amizade E aqui a gente lembra Todos aqueles que o Senhor já chamou Para outra vida Os falecidos A gente lembra José Edgar da Silva Sétimo dia de falecimento E José Dionísio Falcão Primeiro aniversário de falecimento E Dona Iaiá Que faleceu ontem Foi separada hoje Abrindo vossos braços Acolhei-os Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos A luz que não se apaga E a nós Que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Daí força Para construirmos juntos O vosso reino Que também é nosso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém Isso mesmo Amém Muito bem assim seja Amém 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 Isso mesmo Amém Amém Muito bem assim seja Amém Amém O Senhor Jesus Nos comunicou O Seu Espírito Com a confiança E a liberdade De filhos Digamos Pai Nosso Santificado Seja o vosso nome Amém 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 Livrai-nos De todos os males Au Pai E daí-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Pede piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Pede piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o digno de quem três em mim é morado, mas desejo a sua palavra e sereção. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim e onde vou, por onde irás irei. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá meu coração. Se eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, creio em ti, creio em mim e a tua luz serei. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim e a tua luz serei. Viverás em mim e a tua luz serei. Viverás em mim e eu vi maior. Sempre em nós, lalaiá, 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 lalaiá. Viverás em mim e a tua luz serei. Viverás em mim e a tua luz serei. Viverás em mim e a tua luz serei. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Pelo meu coração E a teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver outra vez É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Pelo meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas só querei pra te ver outra vez Outra vez É como um sonho É como um sonho Ó bom Jesus Ouvimos Oremos Fortificados por este Alimento sagrado Nós os damos graças Ó Deus E imploramos a vossa clemência Fazer que perceberemos Que perceberemos na sinceridade do vosso amor Aqueles que fortalecestes pela infusão Do Espírito Santo Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Vejamos os avisos paroquiais Aos assinantes Aos assinantes da liturgia Deus conosco Chegaram as liturgias do mês de outubro e novembro E a quem renovou a assinatura para o próximo ano E falta quitar a segunda parcela Passar na secretaria paroquial Estamos funcionando Estamos funcionando de segunda a sábado De oito horas às doze horas Comunicamos que os batizados voltaram a ser realizados Maiores informações procurar a secretaria paroquial Programação da semana Terça-feira às dezenove horas Terço dos homens Quinta-feira Quinze horas Terço da divina misericórdia De quinze horas às dezessete horas Adoração ao Santíssimo E atendimento a confissões Às dezessete horas Missa Sábado Dezesseis horas Missa na comunidade eclesial Missionária Nossa Senhora das Dores Dezesseis No bairro do Pontilhão Às dezenove horas Celebração da Santa Missa Na Matriz da Conceição Domingo às dezessete horas Missa na comunidade eclesial Missionária São José Na Viana Moura Na Viana Moura da faculdade Sete horas e dezenove horas Celebração da Santa Missa na Matriz Porém vejo o aviso Próximo domingo Quinze de novembro Por ser dia de eleição Haverá missa na Matriz Apenas às sete horas da manhã Porém quem desejar participar das celebrações Deverá ir à secretaria Ou ligar para agendar Telefone 3726 1201 Muito grata pela atenção Então nós já estamos nos preparando para a festa da padroeira da nossa cidade Nossa Senhora da Conceição As comissões já estão organizadas Já formamos as comissões Já tivemos algumas reuniões Para que a gente possa ainda Mesmo em tempo de pandemia Mas nós queremos celebrar Com entusiasmo Com esperança Sabendo que temos restrições Que teremos restrições Mas nós queremos celebrar Enfim não podemos deixar De celebrar a Santa Imaculada Conceição A gente pede abertura de coração A gente pede disponibilidade Para que a gente participe Para que a gente se organize E sobretudo a gente pede oração Festa de igreja As nossas celebrações As nossas festas dos padroeiros Os eventos religiosos Não se faz sem oração Não se faz sem oração E temos uma comissão Só responsável Para rezar pela festa Já sexta-feira passada Se encontraram Para fazer intercessão Adoração a Jesus Ontem também E todos somos convidados A rezar Pela festa E é bom A gente se organizando O novenário Começa no dia 29 de novembro E aí quem vai participar Dos novenários Das noites Da novena Já é bom E agendando Porque a gente tem Números limitados São 126 Vagas Não é no caso Então É bom a gente Já ir se organizando Passar na secretaria É do dia 29 Ao dia 7 de dezembro Dia 8 É o dia da festa É bom a gente ir se organizando E ver quais as noites Que a gente gostaria De participar E aí já ir Agendando Para a gente Se organizar O bom seria Que as portas Estivessem de fato Que os bancos Ficassem lotados Mas a gente sabe Que a gente não pode Ter aglomeração Ainda Temos protocolos Precisamos segui-los Mas vamos rezar E vamos nos preparar Eu me emocionei Já por duas vezes Se a nossa irmã Que veio aqui Todo mundo talvez Se espera que ela fizesse Alguma Entrou Foi domingo passado também Beijou a toalha Do altar Ela entende Que é sagrado Ela entende Que é sagrado É a dor da humanidade É muito fácil A gente olhar assim E ver como apenas É sofrimento É dor na alma É dor grande Não é dor física Não Mas para aliviar A dor da alma Vai para as drogas Para o álcool Para... Porque falta alguém Que... Que expresse E tão bonita Ela passou Cumprimentando as pessoas Certamente bem dopada Pela droga Né... Mas passou cumprimentando Né... Ela não é ninguém Ela é ser humano Né... Né... Ela é um ser humano Né... Né... É porque é muito comum Nos tempos de hoje A gente, né... Ah, é da rua, né... É drogada É prostituta Né... É... E graças a Deus Que ela tem entrado Bem calma na igreja Né... Tem entrado calma Né... Um gesto belíssimo de fé Beijou a toalha do altar Seria interessante perguntar, né... Quando ela beijou a toalha do altar Qual o sentido que ela tem Para beijar o altar Deve ter Né... Deve ter um grande sentido Né... Então para dizer que a gente tem tantos aí Perambulando Né... Pelas ruas Não tem onde dormir E é muito fácil a gente condenar A gente dizer Ah, não Porque não quis nada Né... Vai Escutar a história dela Eu não conheço a história dela Né... Mas vai escutar a história dela Né... A vida Né... Para a gente começar a amar essas pessoas Né... Não ver como números Não ver como alguém Mas ver como filhos de Deus Né... Como pessoas humanas Né... Que tem muitas chagas Tem muitas chagas na alma Dessas pessoas Tem muito sofrimento E repito Para aliviar o sofrimento Vai para as drogas Para anestesiar Né... Para anestesiar A gente vai para um antibiótico Vai para um analgésico A gente faz um... Né... Uma série de terapias Mas ela Faz, né... Então que a gente possa ter a sensibilidade Como Jesus E de encontrar Nessas pessoas Também Jesus Cristo Jesus Cristo que perambula Jesus Cristo que está sedento Jesus Cristo que está aí Caído nas calçadas Aprendamos a ver Jesus Também nessas pessoas Viu... Porque eu tenho... Me emociona no sentido Não é emoção no sentido Apenas psicológico No sentido de... Né... Mas me emociona Quando eu vejo pessoas assim Né... E que a humanidade Não olha para eles Né... É indiferente Né... Né... Não é mais Que nosso Senhor proteja Todos os moradores de rua Toda gente que está aí Que não tem onde dormir Não tem o que comer Fica pedindo, né... Não tem remédio E como Deus é bom Imagina a gente Com todas as proteções Né... Todas os... Imagina quem... Né... Interessante que ela botou a máscara Eu não pedi para ela botar a máscara Não, eu cumprimentei Fiquei olhando Talvez ela entendeu Que ela me viu com a máscara E ela pegou a máscarazinha dela Né... E colocou Isso é coisa de Deus Que a gente precisa contemplar Deus Nesses acontecimentos da vida O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força E de em paz Um feliz final de semana E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Já é tempo de amar De ver a fé crescer E deixar brotar A paz no coração Tchau 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 Tchau